E saída errada do Nova Suíça, a chance do Marcelinho de frente para o gol, bimba! Gol do Asiouro! Marcelinho! Na saída errada do Nova Suíça. Marcelinho, que categoria, hein? Viu o cantão aberto e foi muito feliz. Marcelinho põe fogo no jogo. Um por o Mas de Ouro, zero para o Nova Suíça. Gol de quem sabe, viu, Marcolino? Gol de quem sabe, demais. Viu o cantão aberto. E a Lu, esse casal que eu tanto gosto, que fez ali aniversário de casamento. Vamos ver essa jogada do Nova Suíça, chute cruzado. Sobrou o Alex, bimba! Gol do Nova Suíça! É do artilheiro Alex! Jogada do Washington, chute cruzado. Leandro soltou! Alex conferiu! Aos 33 minutos deste primeiro tempo, Alex empata o jogo! Um para o Nova Suíça! Um para o Mas de Ouro! Alex não perdoa. João Vitor Landigraf, que belo lançamento para o Renatinho! Ele domina, corta! Giovani de frente, perna esquerda, pimba! Gol de Giovani! Gol do Nova Suíça! Um golaço aqui no Gigantão! Na sua especialidade, o chute forte de fora da área. Como a bola virou! Leandro só acompanhou, a bola foi no cantinho. 24 minutos, segundo tempo, a virada do Nova Suíça! Giovani Mário Jesus! Revelado pelo Santos, com passagens por grandes equipes. Tava no Ipatinga! Jogador que é profissional! E acertou um belo chute! Dois para o Nova Suíça! Um para o Mas de Ouro! Giovani Mário Jesus! Marcolino! E olha o Renatinho para fazer o terceiro! Pimba! Gol de Renatinho! Gol do Nova Suíça! É o terceiro! E o Renatinho que foi campeão com o Teco pelo Manguaça! Renatinho, 41 minutos, segundo tempo, para liquidar o jogo! 3 para o Nova Suíça! 1 para o Mas de Ouro! Merecido, né? Renatinho estava bem no jogo! O menino corre, que não é brincadeira! Jesus amado! Tem que continuar no profissional, né Teco? E ele merece! A galera aí merece! São os moleques tudo humilde! A gente brincou junto, foi campeão junto agora, sábado passado! Mano, é muito humilde os moleques! Merece, mano! É merecedor! Aqui com o Giovani Jesus, que abriu o caminho para essa vitória do Nova Suíça na sua especialidade, né Giovani? Um belo chute de fora da área! Parabéns! Muito obrigado, Edmar, primeiramente! Fui feliz no chute, uma especialidade! Acredito que tem que fazer mais isso, né? Mas fui feliz com o gol e tudo ajuda a equipe! É demais a sua diferença para o jogador amador, Giovani! Você desfila! Muito obrigado! Muito obrigado pelo elogio e pelo sempre o apoio que você dá para mim! E você entrou bem nessa equipe! O Nova Suíça já era forte! Com você ficou mais ainda! É uma equipe jovem, né? Mas de muitos jogadores com muita técnica e muita habilidade e graças a Deus hoje pudemos sair daquilo vitorioso! E bons jogadores ao lado, Eriquinho, Mate, é fácil jogar! Com certeza! Com certeza! Onde você está que tem jogador, é bom, fica fácil! Giovani, fala um pouquinho do seu gol! Abriu espaço e falou, é ali que eu vou acertar! Verdade, é isso mesmo! O Renatinho tocou para trás, né? Vi que ninguém veio pressionar e ali sobrou espaço e batido com o gol, fui feliz! E essa temporada para você, Giovani? Você estava no Ipatinga? Sim, terminei o Campeonato Mineiro lá, né? Infelizmente, na penúltima rodada, acabei sofrendo uma lesão no olho, né? Tomei uma pancada e agora estou me recuperando e nessa semana já me apresento no novo clube! Opa! Estou contente com isso e em breve terão novidades! Dá para adiantar ainda ou ainda não? Vamos esperar um pouquinho! Mas está otimista? Já, já estou otimista e está praticamente fechado! Olha que bom, Giovani! Sucesso para você e obrigado por mostrar esse futebol tão bonito para a gente aqui em Limeira! Muito obrigado, Edmar! E obrigado a todos! O Tiagão, técnico do Nova Suíça e a Rafaela! Olha como ela é bonita! Rapaz, que momento que você está vivendo, Tiagão! Poxa, parabéns e que vitória importante de virada na estreia! Obrigado, Edmar! Fico feliz, né? Feliz! Acostumado aí com os meninos, né? Os meninos sabem o jeito que eu gosto, que eles jogam, deu certo, se encaixou, foi se entrosando e deu certo no final! Fale um pouquinho do Giovani, essa cereja do bolo no seu time, né? Como joga fácil! Meu Deus do céu! Pena que ele já está indo embora! Pena, assim, para mim, graças a Deus por ele! Fico muito feliz, né? O objetivo nosso, como ele, como o Erico, Renato, é que os meninos joguem, seja profissional e vai no futuro que eles querem ir para ser profissional, né? Tiago, você tem um DNA ofensivo muito grande, né? Sua equipe joga para frente! Na verdade, eu jogo de um estilo que... não jogo no 4-4-2! Se você for ver meus times, sempre é 3-6, 2-volante e assim, um centroavante, os meninos chegando, revezando entre eles e dá certo! Outra coisa que eu percebi, seu time quando toma gol, não se afoba! Continua jogando o jogo! É, eles têm um jeito deles que eu não gosto, eles acham que em qualquer momento eles vão fazer o gol e eu não gosto, a primeira divisão é complicada, às vezes vai ter só uma ou duas oportunidades e tem que matar o jogo! Você tem muita experiência misturada com a juventude, você tem um Betinho, um Alex, um Juninho, que é o seu pilar, né? Esses três formam o seu pilar, mas você tem jogadores que desequilibram na frente, Eriquinho, Mate, fica fácil ter essa mescla! Eu costumo falar que eu estou com o futuro do Amador e com os campeão do Amador, onde os caras vão é campeão, que nem estou com o Sá, agora Daniel, o Mateusão, o zagueiro e a molecada, Renatinho, Eriquinho, Mate, o Washington, esses meninos é o futuro do Amador! Se der a lógica que o Nova Suíça ganha essa Copa! Estamos correndo por fora, o favorito é o Classe A! O favorito é o Classe A! E para o Amador, o que esperar, Tiagão? Cara, o Amador é esperar um time competitivo, é isso aí, vai ser mescla de juventude, com experiência e a gente montou um time forte para tentar um objetivo aí, que é chegar aí na reta final e ser campeão, né? E para fechar, quando termina o jogo, ganha e recebe um abraço dessa menina linda, tem fresco e paque? Ah, isso aqui é tudo que eu tenho na minha vida, cara! Não tem nada! Sempre apoiando o papai, Rafa, gosta do futebol amador e vai Nova Suíça! Que linda que ela é! Tiagão, parabéns pelo momento, cara! Continue assim e transmita um grande abraço no papai! Ah, obrigado, demais! Vou falar para ele lá! Valeu, tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!